A Polícia Federal deflagrou a operação para combater crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro relacionada à compra de material médico hospitalar. Isso mesmo, Jorge Talmon tem as informações agora 7 milhões, né Jorge? Estimado aí o desvio. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. A você e a quem acompanha o Balanço Geral, o fato mais surpreendente dessa operação de esmame da Polícia Federal, divulgada hoje aqui pela assessoria de comunicação, certamente é o fato de que os policiais encontraram em Timbaúba um castelo em construção, uma mansão que seria do prefeito da cidade, o Marinaldo Rosendo, do PP, e as verbas utilizadas para a construção dessa obra estão sendo investigadas. De onde veio esse dinheiro? A Polícia Federal quer saber, por exemplo, se tem alguma relação com os contratos para fornecimento de remédios e também de material hospitalar. A quantia que a Polícia Federal investiga há quatro anos para saber se foi desviada dos cofres públicos ou não, ela soma aproximadamente 8 milhões de reais, mais precisamente 7,9 milhões de reais. Então, vocês estão vendo a imagem desse castelo em Timbaúba? Aqui com a gente, Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco. Giovanni, explica por gentileza para a gente qual é a relação, qual é a suspeita que recai sobre esse castelo em Timbaúba que pertence ao atual prefeito. Muito boa tarde, Talmão, boa tarde a Fábio no estúdio e a todos que nos assistem. Ainda a gente está analisando, Talmão, todas as circunstâncias, principalmente se houve recurso do governo federal para a construção e elaboração dessa propriedade, no caso, dessa mansão, desse castelo. Tudo isso vai depender da análise da documentação que nós estamos apreendendo nesses locais, inclusive a casa do prefeito foi válvula a busca e apreensão, foram 10 mandados de busca e apreensão que nós cumprimos na manhã de hoje dentro dessa operação de esmame. Vocês imaginam, pessoal, 10 mandados de busca e apreensão, isso quer dizer que tem muita gente em Timbaúba sendo investigada. E entre esses investigados, políticos, como eu falei para vocês, o atual prefeito da cidade, servidores, empresários, ex-servidores da prefeitura. Uma pergunta que a gente precisa fazer é, o prefeito, devido a essas suspeitas, ele pode ser afastado do cargo? A gente sabe que não compete à Polícia Federal, que a polícia investiga, mas a quem compete afastar o prefeito, Giovanni? Olha, isso depende muito de como vai se conduzir a investigação daqui para frente, principalmente com provas robustas. Por isso que a gente está nesse mandado de busca e apreensão. Muitas das vezes, Ramon, quando existe uma investigação dessa, que mais adiante, com a análise de todo esse material, se confirma que realmente houve todas essas irregularidades, o próprio delegado pode pedir, dentro do inquérito policial, à Justiça Federal, o afastamento do prefeito, que isso é avaliado, inclusive, até pelo Tribunal Regional Federal. Gente, devo informar para vocês que as investigações que estão sendo divulgadas hoje, elas já vêm acontecendo ao longo dos últimos quatro anos, tá? E, inclusive, os contratos suspeitos ou sob suspeita são de lavagem de dinheiro e crimes da administração pública com relação a fornecimento de remédios e ainda contratos para fornecimento de material hospitalar. Giovanni Santoro, a Polícia Federal tem alguma... tem como falar para a gente como funcionava, qual é a suspeita sobre como esse esquema funcionaria? Sim, com certeza. O que acontece é que determinada empresa que fornecia tanto os remédios como também a questão dos materiais hospitalares, ela ganhava sempre as licitações na qual a prefeitura realizava. Então, existia aí um direcionamento para que aquela empresa pudesse ganhar. E, fora isso, a gente detectou, no percurso desses quatro anos, um prejuízo aí de, pelo menos até agora, de oito milhões de reais de desíduos de recurso público, que eram revios do SUS. E também, essa empresa, ela participava de um conglomerado que o atual político tinha com ela para também se investir, somas milionárias, em outros tipos de atividades. Então, são esses dois fatores que estão pesando sobre essa administração lá da prefeitura de Timbaú. Quando a gente fala em tantos crimes, numa quantia, assim, tão vultuosa para uma cidade tão pequena, né, que é Timbaú, a gente fica pensando logo em punição. Esses dez mandados de busca e apreensão, eles resultaram em prisões também? Alguém foi preso ou, por enquanto, são apenas investigados? Por enquanto, são apenas investigados, são apenas suspeitos. Nós estamos cumprindo os mandados de busca e apreensão exatamente para angariar provas. E todo esse material, também, vai passar por uma perícia técnica. E a gente não descarta até a possibilidade, segundo a fase dessa operação, onde a gente pode, aí sim, cumprir com a análise desse material o mandado de prisão preventiva ou temporária. Agora, é importante salientar que fatos como esse realmente não podem acontecer, porque a população é que sofre com isso, quando não chegam os remédios, quando esses materiais de hospitalidade não chegam também nas localidades. E é por isso que a Polícia Federal está sendo bastante implacada, juntamente com a Contradoria Geral da União e também o Ministério Público Federal, todos esses óculos enverdidos, irmanados do Justiça Federal, para evitar que fatos como esse possam estar acontecendo aqui em nosso estado.